Agora é que isto tudo se estraga. Desculpa, mas vais ter de perguntar. Ora bem, com Fernanda Serrano. Olha, posso começar eu? Vamos lá. Vou sair notas de desenvolves. Não, não é. Olha, Fernanda Serrano, para fazer a cacau, quanto cacau recebeste? Acostumido. Algum, mas gasto mais do que aquilo que recebo. Ok. Desculpa, assim para começar. É para estar sempre em déficit. Fernanda, vamos falar de uma situação dura, à qual felizmente sobreviveste e estás cá para contar a história. Como é ter ido a 20 galas da TVI? Olha, é um bocadinho cansativo. São muitos saltos altos. São muitas horas de salto alto, muitos vestidos por escolher. É que não é só ir, é muitas vezes participar também. Pois é, participar. Mas essa parte, por vezes, é sempre a mais simpática. Gostas? Sim, saltos e baixos também. Gosto, gosto, gosto. Pois. Olha, aqui vou eu. Fizeste publicações com a Rita Pereira a dizer, minha Rita, e com a Alexandra Lencastra a dizer, minha Alex, é um hobby fazer coleção de pessoas complicadas? É, eu sou um bocadinho possessiva. Possessiva com pessoas complicadas e descomplicadas também. Não, eu sempre tive, até quando era miúda, tinha alguma tendência para ajudar sempre aquelas pessoas que são alvos mais fáceis para tudo, para o bom, para o mal, para o assim e assim. E sempre fui defensora dessas pessoas, desde que, obviamente, que eu reconhecesse qualidades nesse sentido. E é por isso, é porque, na realidade, representam coisas boas para mim também. Muito bem. Ok. Olha, Fernanda, é assim, as revistas andam, há que temos a falar disso. Já não há paciência, na verdade. É verdade. Vais voltar para o Pedro Miguel Ramos, ou não, é que se não vais tu, vou eu. Ou, Ana, vai tu. Tens caminho livre. Vai, miga. Vai que é tua. Eu vou primeiro. O Pedro está a nos ouvir. O Pedro está a nos ouvir. Ele ontem mandou-te um beijinho. Ele jantou comigo, lá em casa, porque já chegou tarde. Ia chegar tarde a casa dele, mas, entretanto, veio trazer um presente às filhas. E depois convidei-o para jantar. Portanto, ele está a nos ouvir. E disse que vinha ter convosco e mandou beijinhos a todas. Ah, boa. Mas um especial. Portanto, a Ana agora... Olá, Pedro. Entrasse que o espanhol te ajudava neste momento. Achei que sim, que era mais sexy. Fernanda, foste capa da revista Cristina, aos 50 anos, uma produção muito criticada pelo abuso de Photoshop. O que eu queria saber é se foste tu a pedir, ou se foi a Cristina que te ligou e disse Fernanda, isto está uma desgraça, não vai dar. Nem pensar. Eu espero... Bem, eu estou agora a saber que, afinal, fizeram uso e abuso de Photoshop. O que não é verdade. Sorry, babies. Não é verdade. Ah, fica aqui esclarecida. E essas imbejosas aqui é para o Photoshop. Não, ela é mesmo assim. Estás na fase em que ainda contracenas com galãs de novela, claro. Só que o que é que acontece? Agora és mãe deles, não é? Ah, pensava que estavas a falar do Paulo Pius. Eu não falo. Não, não. Ou do Diogo Infante. Eu não falo. Tens esperança. Tens esperança de que os guionistas da novela Cacau escrevam que o Zé Condessa, numa reviravolta, afinal, não é teu filho. E se calhar ainda rola ali qualquer coisa. Eu adorava pensar nisso, mas eu penso que isso não vai acontecer. Porque eu amo tanto o Zé e vejo tanto como o meu filho, aliás, ele vai jogar a bola com o meu filho de Santiago. Vai lá a casa. É, faz. Olá mãe, olha lá. Fica estranho, não é? Fica estranho, não é? O incesto ali não, hum, não. Não, não ganhava bem a bola. Não vai lá. Que bom. Foi limpinho, limpinho. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada.